What's up, todos? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Dora Moreno, se é de novo por aqui. Hoje trago uma review da Cream of Nature Perfect Edge. Se estás à procura de algo ideal para os teus baby hairs, assista este vídeo até ao fim. Bem, como vocês sabem, hoje em dia não existe penteados sem baby hairs. Não existe baby hairs sem penteados. Hoje então trago-vos uma review da Cream of Nature. Eles improvisaram a fórmula. Eu usava a antiga fórmula que era uma ganda porcaria. Não fixava nada. Eu gosto desta fórmula. Ele deixa os baby hairs a brilhar muito. Parece que está ali, tipo, bem hidratado. Gosto do facto de não deixar coisinhas brancas. O cheiro dele é muito parecido à linha Cream of Nature. Se nunca usaste a linha, deixa-te dizer já que ele é bem intenso o cheiro. Se não gostas de cheiro intenso, isto não é para ti. No pacote diz que isto é um gel, mas eu não considero isto um gel. Até porque a textura dele não parece gel. É mais espumada. Esta nova fórmula, como vocês podem ver, ele é bem soft. Ele é bem easy em colocar nos baby hairs sem aleijar, sem doer, sem nada. É o que eu gosto mais desta nova fórmula. A Cream of Nature promete 24 horas de olde, 24 horas de fixamento. Deixa-vos dizer já, tipo, que é mentira. É capaz de fixar, tipo, umas 8 horas, 10 horas. Eu fiz os meus baby hairs desde o meio-dia. Como vocês podem ver, ele ainda está aqui. Está bem fixo. Tipo, ainda nenhum deles se moveu. Por isso, já. Já ouvirem, assim, uns barulhos, assim, meio estranhos. São as minhas baby hairs, a minha mini plateia. O que eu preparei é que ele fixa muito melhor quando o cabelo está úmido. Não sei se é do meu cabelo ou não, mas no caso de vocês comprarem e se vocês acharem que fixa muito melhor com o cabelo úmido, deixem aqui nos comentários, voltem aqui e digam e adoro, fixa muito melhor com o cabelo úmido. Ele custou-me 4,89, vá, 4,90. Dá para aí uns 5 euros. Não sei se na Tuga já está disponível esta nova fórmula, mas ele está disponível na Amazon. Vou deixar aqui o link cá em baixo para que vocês possam aceder. Por enquanto, este aqui é o meu favorito. Quando encontrar algo melhor, eu vou deixar aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado alguém a encontrar o produto perfeito para os baby hairs. Não se esqueçam de comentar, deixar o vosso like, partilhar imenso e eu vos vejo para o próximo vídeo, ok?